Fala galera, beleza? Leozeira na área, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao canal, se você não é inscrito já se inscreve, você me linda bastante Já curte, deixa o like porque o vídeo de hoje é muito legal, muito importante Nós vamos trazer aqui esse carinha aqui que é o nosso Watercooler, o Aura GL240, tá? Nós estamos combando ele aqui com o Ryzen 7 5700X 3D Um excelente processador hoje que é considerado aí no mercado um dos melhores custos e benefícios aí de 2024 Principalmente pela performance que ele está nos entregando Seja em jogos, renderização, mais FPS, está cuspindo FPS e assim por diante Então estamos combando com uma RX 6600, uma placa-mãe B550MK da Pichal E aqui nós temos dois módulos de 16GB totalizando 32GB, tá? E eu quero ver aqui, a gente veio trazer porque a gente recebeu muitos comentários Léo, e aí, como é que... Será que aguenta um Ryzen 7 5700X 3D, esse Watercooler? É isso que eu quero mostrar para vocês na prática, tá? Eu quero mostrar tanto para vocês aqui, nós realizando testes Tanto em dois jogos, três jogos no máximo aí, que são jogos que eu utilizo como parâmetro sempre E até mesmo fazendo testes de estresse de CPU, tá bom? Então, já peço realmente para você sentar o dedo aí no like E se inscreve caso você não for inscrito, porque me ajuda bastante E... Bora soltar essa vinheta, DJ? Rapaziada, então a gente está aqui agora no CS2, tá? A gente está testando, então, o nosso Ryzen 5700X 3D Diretamente com o nosso Aura, tá? Então a gente está no preset competitivo aqui, com dois módulos de 16GB Então no preset competitivo Vamos ver se dá conta, né, esse Watercooler com esse processador Que é algo que muita gente me pediu, né? Então eu estou fazendo um teste com uma RX 6600 aqui no CSGO E a gente tem uma taxa de frames bem grande, tá? A gente já consegue bater aí a casa dos 250 Chegamos aí até 320, veja só que Em questão de frames, a gente consegue pegar bastante coisa E em relação a temperatura, galera No jogo, né, nesse preset competitivo Lembrando que o HD, nesse momento Bate a casa aí, nos 50 graus, no máximo No máximo, no máximo, no máximo, no máximo 50 graus Nesse processador com esse Watercooler, tá? Então, nós temos algo bem legal Bem interessante Uma temperatura que não é elevada, né? A gente sabe que em questões Temperaturas elevadas A gente sempre vai sobressair 70 graus acima E 50 graus não chega nem perto disso Lembrando que sempre você tem que utilizar uma pasta térmica boa Uma pasta térmica de qualidade também Pra que possa fazer a dissipação do calor ali no seu Waterpool Fechou? Vou testar um pouquinho aqui, então Nesse preset competitivo Ah, eu vou testar um plano vejam que não passa aí da casa dos 52 graus é um negócio bem maluco cara esse watercooler junto com esse processador por se tratar de um processador que ele possivelmente seja quente né ele esquente um pouco mais é esse watercooler ele aguenta bem e tanca bem não tem nem o que falar então galera é isso no CS2 a gente tem uma performance muito boa desse watercooler com esse processador a gente vai tentar fazer agora o teste que eu quero fazer mais que seria o Fort Warzone tá eu tô dando como base dois jogos para gente poder comparar bem realmente vale a pena ou não você tá fazendo aquisição do processador até mesmo do watercooler que possivelmente se você tá nesse vídeo é por conta do watercooler beleza bom galera que a gente tá diretamente no nosso quad warzone a gente vai tentar fazer um teste aqui no nosso modo casual competitivo e a gente com o jogo aberto já dá para gente identificar algumas coisas né não estamos importando nem nada mas já tem ali o processador processador batendo uma média de 40 graus 45 graus 50 graus e eu acho que é isso que ele vai ficar em game também tá porque nós temos aí um excelente watercooler uma excelente refrigeração tá por conta dessa dissipação de calor desse processador que ele não é muito quente mas também não é muito frio de calor num processo meio termo mas se você tiver utilizando um aircooler ou até mesmo seu cooler box assim por diante pode ser que tenha causas pode ser que tem problemas de desempenho em relação a resfriamento na sua máquina tá lembrando que é interessante você tem um resfriamento por completo no seu computador com as fãs do seu gabinete assim por diante então vamos só aguardar entrar numa partida aqui para a gente poder mostrar para vocês essa experiência dentro do jogo mesmo se vai ficar aí mais ou menos ou não beleza vamos lá galera então aqui a gente tá no quad warzone tá a gente já tem uma média aí de 50 e 55 graus certo pouquinho elevado acima do CS2 mas a gente já se entende aqui é um um jogo um pouquinho mais pesado mas tá tudo certo tranquilo requer um pouco gráficos e tudo mais mas não deixa de ser um um watercooler excelente porque realmente ele tá trancando esse processador e sem dúvida sem dúvida é um excelente processador um excelente perdão um excelente watercooler que você pode tá fazendo é a sua aquisição sem problema nenhum sem medo nenhum tá eu tomei o primeiro dano aqui mas a gente joga um pouco mais de 58 graus certo 57 graus a gente consegue ver com essa temperatura realmente uma temperatura bem tranquila excelente em termos de jogos então a gente já tem essa média do nosso código arzo fechou vamos testar agora diretamente estresse de cpu no nosso pc bora pra tela do PC bom galera agora a gente vai fazer um teste de estresse aqui no meu computador tá a gente tem aqui o programinha da cpu-z a gente vai conseguir monitorar realmente essa questão de processamento de questão de memória e tudo mais fazendo um teste de benchmark né que a gente só vai estressar a cpu para gente analisar até que de temperatura assim óbvio que ele vai atingir 100% de temperatura né 100% de uso pelo mais no caso mas a gente consegue ter uma média mais ou menos de de graus e atingimento que esse processador vai ter com essa é com esse watercooler certo então aqui a gente já tá fazendo esse teste a gente consegue identificar aqui ó rising ele tem 7560 né ele tá monitorando já as temperaturas já atingiram em seus graus elevados já tá batendo uma média de 60 graus certo 59.8 62 vez que bateu 60 graus já porque a utilização do processador aqui ó se você for ver já tá 134 por cento se eu fazer essa utilização essa média utilizar aqui o próprio Windows eu consigo entender que ele já tem 100% de uso certo então 100% de uso mas mesmo com 100% de uso e mesmo com estresse diretamente no processador é o atingindo a capacidade máxima do meu processador eu tenho uma média de 60 graus cara 60 graus batendo diretamente com esse watercooler então aqui o questionamento que vocês sempre me fizeram né nos meus vídeos e tudo mais será que tancam rising 75 700 x 3d tá aí a resposta para vocês tanca sim tanca sem problema nenhum você pode ficar tranquilo se você quiser comprar um processador desse com esse watercooler tá ou vice-versa e assim por diante mas fique tranquilo que você vai ficar assegurado e eu asseguro você que você vai ter um melhor de desempenho nas suas mãos principalmente porque realmente é qualidade é da gambias a gente sabe que isso é uma marca competente no que faz e é um watercooler que traz muito desempenho para você tá fique tranquilo então se você ficou até o final desse vídeo peço que você realmente deixa o seu like se inscreva se não for inscrito isso me ajuda bastante e também ajuda muito aqui o canal tá bom ó me siga nas redes sociais a leozera torres lá no instagram que também é muito interessante caso você queira vir falar comigo trocar uma ideia bateu um direct lá a gente conversa valeu galera grande beijo grande abraço a todos e e fiquem com Deus e até o próximo vídeo